Oi gente, então o vídeo de hoje inteiro é um improviso porque é o seguinte Cenas do meu dia Tá morrendo de vontade de comer um doce, fui, bati um sorvete que banana com cacau Que é um sorvete docinho, saudável que eu gosto Vai tá no resumão da semana que vem Bati o sorvete, tava lá felizona comendo meu docinho O que aconteceu? Pau, caí no chão Estraçalhou meu bolso, sujou a salinha inteira e eu fiquei sem meu doce Ok, tudo bem, a gente leva no bom humor, beleza Ah, hoje é dia de fazer foto, deixa eu lá tomar meu banho, me arrumar pra fazer as fotos Fui tomar banho, não tinha água e gente, eu estava com o cabelo sujo, oleoso, grudando na cabeça Fui, bom, não dá pra fazer foto assim, mas eu já marquei as fotos O que eu vou fazer? Decidi improvisar e fazer esse wet look Fingi que eu sou a fashionista, que eu sou super carajosa de andar na rua com esse cabelo super mega da moda Quando na verdade isso aqui é só um jeito de disfarçar que o cabelo tá sujo Então eu peguei gel do boy, spray, tudo que eu achei pra fazer o look das celebs Que tá bombando Mas gente, jamais usaria esse cabelo, não sei se eu teria coragem de sair na rua assim Mas enfim, fiz, amei Tá aí o vídeo pra vocês, improvisando, fazendo esse wet look pra vocês verem como eu fiz E quem sabe dá coragem de vocês fazerem também, porque eu achei mara Eu amei, na verdade eu estou me achando com esse cabelo, com essa make super carregada Que é o que precisa pra segurar E com esse look super mega chique Cenas da próxima luta do dia Perdi meu sorvete Não tem água, quer ver, em casa Não vai estar tendo banho Então eu acho que eu vou fazer um penteado daqueles com cara de molhado no cabelo Porque assim, meu corpo tá sujo Dá pra ver que ele tá sujo E eu acho que essa é a única opção Eu não sei o que eu tô fazendo, tá gente Gente, então eu vou abrir essa torneira e pegar esse restinho de água que tem aqui Porque eu imagino que um penteado wet look precise ter o cabelo meio molhado Mas eu não tenho certeza Lembrando, gente, tudo no improviso, não faço ideia do que eu tô fazendo agora Aí ó, ele manda passar gel Mas eu não tenho gel, eu não uso gel Então eu vou procurar alguma coisa Vou ter aqui um com medo Mas isso aqui tem um efeito seco Eu queria um efeito molhado Vamos ver se eu acho alguma coisa Coisas que eu achei Spray Só que esse spray também É spray que eu uso assim, um pouquinho Que dá aquele efeito meio, meio seco Mas beleza Gel, sei lá o que que é isso do boy Clean cut E achei um spray de brilho Vou tacar spray de brilho Brilho Spray de brilho Nessa porra Vê o que acontece Gente, se eu ficar ridícula Será que a gente faz? Sai de casa ridícula mesmo Porque eu não tenho o que fazer Tem aquela molhadinha Vai ter muito produto Nossa Olha isso, gente Tem meio que glitter Tá vendo? Medo Meu medo Vai ficar parecendo Que realmente aconteceu um desastre aqui em casa Que eu não tomei banho Que é exatamente o que aconteceu Mas a gente não pode transparecer essas coisas, né gente? Então a gente tem que fazer um negócio assim Meio que impecável Se possível Aí eu tô achando o quê? Talvez dá uma prendida Talvez assim, ó Já sei Né, nessas horas acho que não tem como exagerar muito no produto Já aqui Eu tô suja? Pelo menos foi cheiroso, né gente? Nossa, que ideia Vou pegar de ladinho aqui Pra essa lateral ficar bem sequinha assim Seca não É molhada no caso Mas bem no lugar Aí eu vou fazer igual do outro lado Nunca fiz isso Nunca usei esse produto do boy Que eu acabei de pegar aqui Também não sei do que se trata Mas Vamos na fé, gente Vamos na fé que vai dar tudo certo A ideia é que as pessoas olhem pra mim e falem Nossa, essa Luciana é muito estilosa mesmo, né? Ela usou sair de casa com esse penteado Ele com cara de molhado Que só celebridades muito ousadas conseguem É, gente Se um dia vocês me verem assim com qualquer coisa muito, muito ousada Certamente é porque deu alguma coisa errada Deixa eu ver essa parte do meio Dá pra fazer um negócio mais altinho assim, né? Ó Tô suspeitando que eu não vou saber prender essa parte de cima Então Eu acho que eu vou só passar bastante produto aqui Deixar ela pra trás Será? Mais soltinha assim Desastre Que desastre Eu não sei o que fazer É que não dá pra ficar solto Mas dá pra ficar assim, ó Dá uma prendida bem mais ou menos aqui Eu acho que o truque hoje vai ser uma maquiagem super bem feita E um look, assim, bem chique Pra contrapor, entendeu? Fazer tudo, gente Fazer o ladinho E aí eu acho que esse cabelo aqui Que sobrou Eu vou, tipo, dar um nozão Sabe? Fazer um coquezinho Não que tenha muito cabelo, né, gente? Aqui O que quase não tem é cabelo Mas Só pra não ficar um treco solto Ó, prendi E não gostei Então Vou soltar Ai, gente Que vida difícil, né? Gente, acho que agora é a hora De ver tutoriais Tutoriais, não Tutoriais no Google Pra ver como que as celebrities fazem Então, aprendi que as celebrities não fazem nada Só colocam assim, atrás da orelha Spray forever E sai pra rua Então, gente Vou fazer minha maquiagem Montar o look E já já volto pra vocês Verem como que eu fiquei toda suja Porém com cara De super estilosa Pra fentex Tapete vermelho A porra toda Ó Acho que tá dando certo, hein, gente? É muita maquiagem mesmo A ideia É que seja um treco Assim Muito bold Sabe? Tipo, as pessoas vão me ver e falar Nossa Essa mulher Que corajosa De sair na rua Com esse cabelo Com essa maquiagem Plena terça-feira Na luz do dia Chega essas horas, gente Sabe o que acontece? A gente tem que segurar Segura esse cabelo Segura esse botão vermelho Segura esse olhão preto Porque se a gente segurar A gente falar É isso mesmo Eu tô assim mesmo E ninguém nunca vai saber Que foi sem querer Ou que não era exatamente Isso que a gente tava planejando Ou que alguma coisa Deu errado E a gente foi no improviso Só segurar E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Torçam pra minha vida melhorar Pra eu não perder mais comida doce Pra eu não ficar mais sem água Pra eu conseguir continuar Com os planos da minha vida E do meu dia Quando as coisas vão errado A gente tem que improvisar Tem que se divertir Dá risada E vida que segue Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado da dica Se um dia você se encontrar Precisando de um cabelo super mega estiloso Moderno Tem água em casa? Sei lá Taca tudo que tiver de produto no cabelo Bota uma maquiagem super mega carregada Um look chique E já era Vai arrasar Vai todo mundo achar que você é A fashionista A estilosa A corajosona E se você gostou Deixa seu comentário aqui Deixa seu like Se inscreve no canal Me conta o que você achou do cabelo Se eu fiquei bem Dá pra perceber Tudo sujo? Não dá, né? Então tá bom, gente É isso Até a próxima Tchau